Ai, quase conseguimos adotar todas as crianças. Só ficou a Yasmin. Podia arrumar uma família pra ela. Opa, telefone. Agora, alô, é da creche e centro de adoção. Sim, temos uma criança aqui. Ai, não acredito, estão procurando uma criança. Isso, isso, é uma menina. Tá bom, o senhor pode passar uma experiência de um dia. Tá bom, combinado. Então tá, pode vir que estamos abertos. Obrigada. Yasmin, Yasmin. Oi. Alguém ligou procurando uma criança. Você vai fazer uma experiência. Sério? Epa. Sim, que sorte, Yasmin. Eu queria tanto que você arrumasse uma família. Eu também quero arrumar uma família. Nós vamos conseguir, não desanime. Você pode levar um macaco, tá bom? Aham, mas eles já estão vindo? Sim, já tá vindo uma família aqui pra fazer uma experiência com você. É claro que eles vão gostar de você, né, meu amor? Você é tão lindinha e tão boazinha. Ai, eu tô ansiosa. Sim, vamos esperar que eles vão chegar pra te buscar, tá? Você se comporta, Yasmin. Eu espero que você consiga uma família. Ó, telefone de novo. De novo? Sim, tá tocando aqui. Alô? É da creche e do centro de adoção. Sim, nós temos uma criança aqui. Hoje não, porque ela hoje tá saindo em experiência. Você pode vir amanhã. Tá bom, combinado. Espero que o senhor goste aí, Yasmin. Tá bom, combinado, combinado. Nossa, uma voz esquisita. Acho que ele tava engasgado. Mas olha, tem duas famílias que vão fazer experiência com você. Sério? Impossível você não arrumar uma família agora, Yasmin. Sim, você pode ir com o primeiro. Já deve estar chegando. Ela tava preocupada com você, meu amorzinho. Ela também tava preocupada comigo. Ah, então tá. Olha, segura seu macaquinho. Será que eles vão gostar de mim? Claro que vão gostar de você. Todo mundo gosta de você. Né mesmo? Eu gosto. Mas não me conhecem. Ninguém do mundo me conhece. É, meu amor. Mas olha, qualquer coisa você me liga ou você volta pra cá. O que você não gostar, você pede pra voltar, tá bom? Tá. Olha, tá chegando um carro, Yasmin. Você quer esperar no vidro? De repente você já dá um tchauzinho e as pessoas já veem que você é muito simpática. Tá bom. Vai lá, vai lá. Já tá estacionando o carro. Tá bom, Yasmin. Você anima? Tá. Olha ali. Oi. Eu tô vendo. Oi. Ih, se comporta. Não pula. Olha, o moço veio de carnaval. Será que é esse? Não é carnaval não, Yasmin. É o quê? Olha lá de pertinho. Parece que é aqui. Você conhece? Olá, pequenininha. Oi. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Ah, acho que é aqui. Oi, Yasmin. Pode ter meia. Será que é a senhora? Eu já vi. Manda ele entrar. Pode entrar, senhor, que fez o telefonema agora há pouco? Sim, sim, sou eu. Olá. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Essa é a Yasmin? Essa mesmo. Mas o senhor tá se sentindo confortável? Tá tudo bem aí? Claro. Eu sou o Homem-Aranha. Você não me conhece? O seu amigo de sempre. Ah, o amigo do bairro. Sim, mas pode me chamar de Peter Parker. Ou então apenas de Peter. Ou então só Spider. Ah, então o senhor quer formar uma família? Eu quero formar um esquadrão de super-heróis. Eu tava precisando de uma Spider Mini Girl. Nossa, uma Spider Mini Girl. Será que é a Yasmin? Olha, é boa nos exercícios, né, Yasmin? Aham. Tchau, tia. Pera aí que a gente tem uns documentos pra preencher. Ah, eu tenho que preencher algumas coisas aí, é? É claro, o senhor vai ter que preencher seu endereço. Com certeza. Você tá animada, Yasmin? Tô. Olha, ela pode levar o macaco? Claro, pode levar o macaquinho e você vai ter muitos outros brinquedinhos de pelúcia pra você brincar, tá? Tá. Então o senhor disse que é Peter Parker seu nome, né? Meu nome é Peter Parker. E o senhor quer adotar uma criança que quer montar um exército de crianças, mini-jaranhas? É, eu quero adotar a Yasmin. Ela vai ser a Spider Girl. Nossa, que aventura, hein? E minha filha, claro. Em primeiro lugar, a minha filha. Tá. O senhor sabe que são só 24 horas de experiência. Só 24? Isso. Depois a gente vai ver se foi bom para os dois, tá bom? É muito pouco, né, Yasmin? Eu queria ficar mais tempo com você. Não sei se você foi legal. Tá bom. Aí eu gosto. Então vamos, Yasmin. Vamos lá que a gente tem muito o que se divertir. Minha nova filha, minha mini-aranha. Ah, mini-aranha? Mini, mini. Eu falei mini, senhora. Mini-aranha. Little, pequeno. Ah, tá. Tudo bem. Então vão lá, seus aranhudos. Tá bom. Vem, vem na cavotinha do aranhão. Vambora. Então tá, divirtam-se. Cuidado com as aranhas, tá, Yasmin? Qualquer coisa, volta. Tá bom. Partiu. Vambora, vambora, Yasmin, que a gente tem muita coisa para fazer. Olha, gostou desse carrão, dessa picape gigante? É vermelha? Tem aranha aqui? Não, não. Aqui não. Só eu que tenho meus superpoderes de aranha. Sabia disso? É muito bom. Você vai gostar muito. Eu aposto que você vai conseguir amar. Olha, já estamos chegando aqui na nossa casa aranha. Olha, você vai ver que é uma casa muito legal, Yasmin. Você vai gostar bastante. Sabia disso? Ah, eu queria... Olha, tem um laguinho ali. Sim, tem um laguinho. Eu quero nadar ali. Tem floresta. Você pode nadar onde você quiser, Yasmin. Eu acho que você vai amar. Essa vai ser a sua nova casa. Por 24 horas primeiro, né? É. Mas depois, se você gostar e quiser ser da minha família, eu tenho certeza que você vai amar, Yasmin. Vamos entrar? Está preparada? Vamos. Estou preparada. Ah, que bom. É assim que se fala. Eu estou sentindo que você vai ser a nova super-herói mirim. Vamos embora. Vem, Yasmin. Estou indo. Traga o seu macaquinho aí. Ah, você trouxe seu fiel amigo escudeiro macaquinho, né? É. Ele vai me proteger dos maus. Olha só, beleza. Eu tenho uma caixa aqui, que nessa caixa tem o seu uniforme de herói. Você está animada? Hã? É. Uniforme de herói? Sim, eu guardei especialmente para você. Está aqui. Você vai se tornar a menina-aranha, a Spider Girl. Eu quero. Tá bom. Olha só, você pode ir ali no banheiro, se trocar, pode até ficar com o macaquinho, tá bom? Tá bom. E você se apronte que daqui a pouco vai começar o treinamento, ok? Treinamento? Claro. Para ser uma super-herói tem que ter o treinamento, né? Tem que fazer o backflip, girar, dar mortal para frente, para trás, correr. Tá bom? Vai lá. Se apronta aí. Nossa, eu estou muito animado. Essa minha filha é uma linda. O homenã está montando um exército. Eu não posso deixar isso barato. Porque se ele se transformar e criar novas pessoas, novos heróis, eu estarei acabado. Eu tenho que fazer o meu exército. Eu preciso adotar alguém. Filha! Yasmin? Tá conseguindo botar aí a roupa? Tô, pai. Uau! Ficou lindo. Eu gostei muito. Ainda mais que você me chamou de pai, Yasmin. Eu gosto de chamar de pai. Claro que pode, Yasmin. Minha filha, você está maravilhosa. Você está uma linda, Yasmin. Eu gostei muito. Estou forte e musculosa. Está bem musculosa mesmo, hein? Yasmin, você está preparada para começar o treinamento de menina-aranha? Tô! Oba, é assim que se fala. Nós vamos defender o mundo, Yasmin. Vamos lá treinando. Nós vamos ser os melhores. Vem, Yasmin, aqui. Tô indo, pera. Que linda. Você já consegue ir até de costas. Meu Deus. Olha, primeiro treinamento. Aqui. Tá bom? Aqui? Sim, sim. Você consegue fazer polichinelo? Claro, todo mundo consegue. Nem todo mundo. Só quem tem poderes, superpoderes, igual você e eu. Nós podemos ir assim. Andar assim, abaixadinho. Vai, mudou a posição. Isso. Eu faço até com o macaco. Até com o macaquinho você consegue fazer? Eu faço o macaco. Boa. Agora é o mortal para trás. Mortal para trás. Uau! Uau! Macaquinho, vamos. Nossa. Macaquinho, vamos fazer. Yasmin. Você tem muita habilidade, força e musculatura. É, eu sou forte. Você está pronta. Quase pronta. Quase pronta para se transformar. Ah, eu também consigo fazer isso. Isso. Continua com os bracinhos para cima, que agora vai ser a mordida, a picada da aranha. Vai te morder. Como assim? Para você poder ter a sua teia, para você jogar a sua teia. Olha. Não quero, não quero. Calma, vai ser só uma picadinha de leve, tá bom? Não, não quero isso, não. Você não quer? Não. Mas você não vai ser uma menina aranha desse jeito? Não, eu quero voltar para a creche. Ah, poxa, Yasmin. Eu estava consciente, confiante que você iria aceitar tomar uma picada da aranha e se transformar da menina aranha. Não, tenho medo. Pica o macaquinho. Ai, Yasmin. É uma pena, mas tudo bem. Olha, as 20 horas já está acabando. Das 24 horas, eu vou te levar para a sua creche, tá? Para o teu alfanatinho. Então vem, vem, Yasmin. Vambora. Estou indo. Vem, filha. Estou indo. Olha, eu gostei muito de você, Yasmin. Mas infelizmente você não quer se tornar uma menina aranha, né? É. Ah, que pena. Vem, entra aqui no carro. Isso, boa, Yasmin. Vem, filha. Vambora para o alfanato. Ai, eu estou sentindo saudade da Yasmin. Como é que será que ela está se saindo lá no primeiro dia de experiência? Ai, daqui a pouco tem a outra família que vem pegar ela. Olha o carro dele, ele já veio trazer ela. Espero que ela tenha ido bem. Ai, coitadinha dela. Aquele senhor com aquela roupa falando que é o Homem-Aranha. Cada maluco que aparece. Ih, botou uma roupa nela também? Não acredito. Olá, senhor Peter. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. E aí, como é que foi o treinamento? Oh, o dia de experiência de vocês. Oi, Yasmin. Olha, eu amei a Yasmin. Ela é mais linda, mais fofa. Eu queria muito que ela fosse minha filha. Mas a Yasmin tem muito mais para falar com você. Ah, você não gostou, Yasmin? Você está com uma carinha meio triste. Aconteceu alguma coisa? Eu gostei. É que eu tinha que levar uma picada de aranha. Como é que é? É, uma picada de aranha para se transformar na menina aranha. Não. Como é que ela vai jogar a teia? Como é que ela vai ser uma super-herói como eu? Que teia o quê? E se ela for a lésica aranha? O senhor não pode mandar uma aranha modela? Tudo bem, eu compreendo. Tá? Então eu vou deixar você aqui, Yasmin, tá? Tchau, Sr. Parker. Eu te amo, tá, menininha? O que você vai fazer? Vai me devolver essa roupinha? Vou. Isso mesmo, Yasmin. Não fica com nada, já que essa família não foi aprovada. Mas se você quiser, pode ficar de presente, Yasmin. Não. O senhor não pode ser aprovado. Porque o senhor não pode botar uma aranha para picar uma criança. Não, mas eu sou um super-herói. Eu sou o amigo do bairro. O protetor dos animais. Amigo do bairro. Até eu tenho medo de aranha. Como é que o senhor pode fazer isso? Você tem medo de aranha? Claro, senhor. Olha, então quando tiver uma criança aqui que não tenha medo de aranha, pode ser menino ou menina. Olha que linda. Você me liga, tá bom? Tá bom. Me entrega, Yasmin, o pacote. Yasmin, você vai me devolver mesmo a roupa? É, mas eu vou ter que fazer isso. Você não quer mesmo ser então, né? Não. Uma menininha aranha. Então tá, tchau. Meu Deus. Eu tenho que salvar o mundo. Ah, eu em picada de aranha. Ninguém merece, né, Yasmin? É, mas quando que a outra família chega? Já deve estar chegando. Outro telefonema sinistro que eu recebi. Olha, ele queria picar até o meu macaquinho Jefferson. O macaco Jefferson? É. Será que ele ia dar o quê? Para as aranhas? Para o sapo? Ou o quê? Não sei. Era só o que faltava. Acho que era a cobra. Não, não. Aqui você tá segura comigo, tá bom? A mesma coisa essa família que tá chegando. Se você achar que é meio estranho, você pede pra voltar. Tá bom, tia Lu. Tá bom? Você fica tranquila que eu tô aqui pra te proteger. Eu vou achar uma família perfeita pra você e pro macaco Jefferson. Tá. Porque, olha, eu tenho que ser igual o macaco Jefferson. É, você é uma boa. Hoje eu aprendi com o Peter Parker. Ahn. É fazer o imortal. Me parece que aqui... Aqui está a creche. Tem que ver aqui se a menina Yasmin tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu lá. Olha, chegou outro senhor. Olá, bom dia. Hã? Hã? Eu sou o Venom. Eu lhe dei mais cedo. Parece uma aranha gigante. É. Eu vim pegar a Yasmin pra levar ela pra casa 24 horas. Tá. É. Nossa, você é o Peter Parker também? Não, eu sou o Venom. Eu sou o ET. Que estranho. Yasmin, tem certeza que você quer ir? Nós vamos nos divertir bastante, Yasmin. Ah, não sei, hein. Mas deixa essas patas aí me picarem. Fica tranquila. Essa pata não pica ninguém. Só o Homem-Aranha. Tá. Só preencha aqui o documento, por favor. Por quê? Com certeza. Preencha o documento, sim. Moço, você gosta do Homem-Aranha? Eu adoro o Homem-Aranha. Só que não. Olha só. Vamos embora que eu preciso ficar 24 horas com você. Sim, 24 horas. Vai lá. Qualquer coisa pede pra voltar, Yasmin. Tá bom. Yasmin, você é muito bonita. Tá bom, moço. Você pode ser minha filha e a gente pode morar em Marte ou em outro planeta. Vamos. Nossa, que loucura. Esse é meu carro, Yasmin. É o nosso carro. Agora você é minha filha. Mas é tudo preto. É bom. É bom. Melhor do que azul. Tá bom? Vamos embora. Olha, a minha casa está chegando. Por que você fala assim? O que você come? O que são essas garras aí? Você mata pessoas? De que planeta você veio? Você é muito estranho. Cadê a tua casa? Chegamos. Essa aqui é a minha casa. A tua casa também. Essa sua casa? Ela é feia. É a nossa casa. Mas eu não quero morar aqui. Você vai morar. Chega de perguntas. Vamos entrar que a gente vai fazer um exército dos Vênus. Vênus? Teu nome é Vênus? Meu nome é Vênus. E o seu vai ser Yasmin Vênus. Mas eu não quero ser um Vênus. Eu quero ser uma Vena. Calma. Você tem muito que aprender ainda sobre essas coisas. Eu vou te levar lá dentro. Tenho um presente pra você. Ah, então você tem um presente. Eu quero ir. Mas o que você come? Eu? Eu como cérebros. É cá. Calma. Olha, vem pra cá. Primeiro treinamento. Mas antes você tem que colocar o uniforme de Vênus. Tá bom. O uniforme de Vênus? Tá bom. Eu vou lá vestir. Você já vai começar a ficar poderosa depois que botar essa armadura de Vênus. Pode ir ali que ele tem banheiro. Tá bom. Mas você tem cérebro? Claro que eu tenho. E eu tenho. Eu vejo que você também tem cérebro. Pare. Não começa. Tá bom. Vai lá, filha. Eu vou te chamar de filha. Ganhou. Gostou do presente? Ainda não vi. Vai lá, V. Eu vou te esperar aqui. Eu vou completar e fazer o meu exército de Vênus. Yasmin, minha filha. Ah, que linda, Yasmin. Ah, eu só não comi o cérebro do meu macaquinho Jefferson. Esse macaquinho não tem cérebro. Preparado para o treinamento? Tá bom. Mas ele tem cérebro, sim. Você tá preparado? Vamos para o primeiro treinamento. Tá. Então se prepara. Eu vou começar. Você repete o que eu quiser. Tá bom? O Homem-Aranha também fez assim comigo. O Homem-Aranha? Aqui não falou, mas o Homem-Aranha. Por quê? Porque ele é do mal. Por quê? Ele é mal. Ele é malvado. E nós somos os mocinhos. Nós somos os super-heróis. Eu pensava que você era o malvado. Impossível. Vamos começar. Sabe fazer o bolichinelo? Sei. É a mesma coisa do Homem-Aranha. Portal para trás. Também. Não fala do Homem-Aranha. Esse nome é proibido aqui dentro da nossa casa, Yasmin. Boa. Que bom. Olha, você está quase pronta. Agora o rádio comunicador. Alô, alô. Eu gostei. Olha o que toque. Consegue me ouvir? Consigo. Acho que não. Fala igual eu falo. Fala igual você fala? Isso. Fala. Faz o teste. Teste de som. Voz roca. Olá. Eu sou a Fiona. Boa. Nossa. Gostei muito, Yasmin. Gostei muito. Parabéns, Yasmin. Você passou no teste. E? Agora você vai receber o simbiote. O que é isso? Para se tornar uma nova comedora de cérebro igual a mim. Hã? Simbiote eu não quero. O que é isso? Calma, Yasmin. Vai ser para o seu próprio bem. Não, não quero. Não quero. Eu quero voltar para a creche. O que você quer voltar para a creche? Você não gostou de ser uma Venom? Não. Foi horrível. Você não quer morar em Marte? Não. Não quero. Você não quer ser um ET da carnificina? Não. Tchau. Eu quero embora. Então eu vou te levar para a creche agora. Vem. Vem para o carro agora. Tchau. Tchau. Oh, Yasmin. Você é uma pena você não querer ser minha filha. Eu queria ser seu pai. Já estamos chegando aqui na creche. É aqui que você fica, né, Yasmin? É. Tchau. Olha, se ela mudar de assunto, se ela mudar de ideia, é só me chamar. É claro que ela não vai querer ser um ET. Ela me colocou um monstro em mim. Não é um monstro. É um simbiote. É do meu país. Do meu mundo. Do meu planeta. Não. Aqui você não tem jeito. Aqui é a terra do Brookhaven. Vai devolver essa roupa para ele, Yasmin. E, Yasmin, você vai devolver minha roupa? Sim. Ela não quer nada que tenha alienígena, tá bom? Eu, hein? Como do seu querendo botar um alienígena na menina? É uma pena. Porque ela tinha tudo para ser uma grande alienígena comedora de cérebros. Comedor de cérebro? Você está louco? Não. As crianças não comem isso. E eu estou sentindo bastante cheiro do seu cérebro fritando. Que isso? Devolver minha roupa. Toma essa, seu feião. É uma pena, Yasmin. Que pena. Mas você pode ser minha filha um dia desses, tá? Tchau. Acho melhor não. O seu já pode ir. Adeus. Tchau. Tenho certeza, Yasmin. Se você mudar de ideia, pode falar comigo, tá bom, minha linda? Tchau. Tchau. Que pena. Ela era uma fofa. Ela poderia ser do meu exército e a gente ia conquistar mundo. Não fique triste, meu amor. Ainda não foi dessa vez que a gente arrumou uma família para você. Eu não vou conseguir uma família, tia Lu. É claro que vai, Yasmin. É que vieram logo dois esquisitões de uma vez, né? Tia Lu, isso já fez eu me adotar. O seu macaquinho? O seu macaquinho? É. Não, vamos fazer o seguinte. Por enquanto, você e o Jefferson vão ficar com a tia Lu aqui. Pode ser? Tá bom. Eu prometo que eu vou arrumar uma família legal para você. E dessas normais, tá? Não vai ser nem um super-herói que vem aqui do outro planeta. É, eu não quero nenhum super-herói, nem super-filão. É verdade. E nem comer cérebro, né, Yasmin? Deve ser muito ruim. Então fica aqui comigo que eu com certeza vou conseguir uma família bem bacana para você, Yasmin. Tá bom, tia Lu. Vem, naninhos. Vem, 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 naninhos.